E aí galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o bebedouro que eu uso para as meninas, o bebedouro vida mansa Eu resolvi gravar esse vídeo que eu vejo que muitas pessoas quando compram o seu bebedouro ficam na dúvida de como encher Eu quando adquiri meu primeiro, eu já tinha visto como que enchia, então não tive dúvida Mas eu vejo que muitas pessoas tem, então por isso que eu resolvi gravar o vídeo O que eu mais vejo as pessoas tentando fazer, é encher essa parte de baixo e vir aqui com a tampa e fechar Isso não dá muito certo, porque uma que quando você encher aqui e tentar tampar, a água vai sair aqui na lateral Então dentro mesmo vai ficar pouca água E outra que a capacidade total do bebedouro não é aqui, e sim na tampa Esse daqui é de 1 litro e 400, então se encher até aqui em cima realmente vai dar 1 litro e 400 O que acontece muito é que as vezes a pessoa enche até aqui, porque como tem esse furinho aqui Então as vezes a pessoa acha que é para encher até aqui, e até aqui também não vai dar 1 litro e 400 Tem que encher realmente até aqui em cima E para encher até aqui em cima é fácil, é só colocar o dedo nesse furinho e encher, não tem dificuldade nenhuma Então eu vou mostrar para vocês Essa jarra está aproximadamente 1 litro e 400, porque eu não achei nenhuma que tivesse a medida certinha Aqui está 1 litro e meio, então aqui está aproximadamente 1 litro e 400 Aqui eu vou colocar o dedo e vou encher É normal na hora de virar, vazar um pouquinho, tem vezes que vaza menos, tem vezes que vaza mais Mas é normal, porque na hora de virar, nem sempre a gente vira tão certinho, né? Mas geralmente cai bem pouquinho a água para fora Aqui eu já tinha enchido, né? Vim com a tampa, fechei, virei Tá vendo? Molhou um pouquinho Mas eu também estou sentada aqui, então fica um pouquinho mais difícil A água aqui na taça, ela fica mais ou menos com 1 cm para baixo Então o cachorro realmente não se molha Às vezes quando o cachorro está acostumando ainda no começo, igual as minhas que já são adultas e bebem em outro tipo de bebedouro No comecinho, nos primeiros acho que 20 dias, assim, elas se molhavam um pouquinho Mas depois que elas acostumaram a beber, elas não se molhavam mais nada Já a Pandora, que tem o bebedouro desde pequenininha, ela já nunca se molhou Então para ela foi super tranquilo, as adultas foi mais uma questão de acostumar Às vezes o cachorro também é mais agitado e tudo mais Às vezes pode ser que se molhe por um tempo maior Mas depois se acostumar, aí já não se molha mais nada Eu acho que vale super a pena Aqui em casa, como eu já falei para vocês, era um dilema o bebedouro Eu não consegui acostumar com nenhum, já usei aqueles de boy, já usei aqueles que tem como se fosse um funilzinho Já usei o de bilha e nenhum deu muito certo Esse daqui realmente foi o único que se adaptou bem Que realmente resolveu o problema de molhar a barba Toma bastante água, então é o que mais deu certo para mim Bom gente, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude esse vídeo Quem gostou não esquece de assistir sua curtice E caso você não seja inscrito, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos Hoje fica por aqui, até a próxima Tchau! Tchau!